Bom, hoje eu tô aqui no Monte Líbano e eu vou mostrar pra vocês a premiação do campeonato Dente de Ouro que o grande homenageado é o Elvis, que é um companheiro nosso, o Elvis Evangelista. Agora eu tô sendo bicampeão com o Palmeiras e eu vou apresentar essa moçada pra vocês, um pessoal bacana que tem um futebol requintado, cada um tem uma história pra contar, é um pessoal bacana. Eu vou apresentar aqui primeiro pra vocês o Gustavo Faria. Gustavo, como é que foi jogar com essa moçada e ser campeão aqui dentro do Monte Líbano num sênio que todo mundo quer? Foi uma coisa muito legal, muito divertida, acho que amizade acima de tudo, eu conheci bastante gente que eu não tinha contato e valeu, valeu e vamos ver se ano que vem a gente consegue conquistar de novo. Silvinho, você é o único bicampeão do ano de 2014, ganhou o primeiro semestre no jogo Malaco contra meu time e agora foi campeão do meu lado. Você foi no segundo semestre um autêntico titular, como foi isso pra você? Muito legal o grupo aqui, galera, fizeram uma amizade, churrascão no dia que fomos campeão. Eu acho que esse ano valeu mais a pena do que o ano passado, esse ano eu joguei titular e tamo aí. Tá certo, ó. E agora eu queria apresentar pra vocês o menudo do nosso time, mais conhecido como Betão, tudo bem menudo? Tudo tranquilo, foi uma satisfação muito grande jogar nesse time, o time foi um elo muito grande, a turma nossa foi muito unida e desde o início eu sabia que esse time tinha condição de ser campeão, porque era um time humilde, não tinha muita estrelinha. A nossa estrelinha tá aqui do meu lado. Esse pode falar, né? Mas esse foi o cara mais simplão que eu conheci na minha vida, valeu muito. Tá certo, agora eu queria apresentar pra vocês o cara que já jogou no Maracanã, já jogou no Morumbi, já ganhou título e já vestiu a maior e mais bonita camisa do Brasil, que é o Corinthians. Ednã, como é que foi ser campeão no time do Palmeiras aqui no Monte Líbano? E o melhor de tudo, jogando do lado do Fernando Furlan, que era um sonho seu. É, nosso líder, né? Sempre foi um sonho. É a primeira vez já sair do teu time, né, Fernando? Mas cada título tem o seu valor especial, tem a sua peculiaridade. Eu acho que gostoso demais você participar, fazer novas amizades, conservar as velhas amizades, o ambiente gostoso do clube. Isso é muito importante e gostoso. Eu acho que a gente já fica na expectativa do próximo e tenho certeza. Vamos lutar pelo B. Já que foi o primeiro que eu participei, já fui campeão, então é o desafio também alcançar o Silvio 1 aí pra o ano que vem. Ednã, o que foi mais difícil? Aguentar a marcação cerrada dos adversários ou ficar tocando a bola pro Mala do Sandrão e aguentando esse cara que é o mais chato do clube? É, sem dúvida. Já foi eleito, né? Já foi eleito. Infelizmente, na hora do gol do título lá, não tinha opção. Tive que tocar pra ele. Não tinha mais ângulo pra fazer o gol, né, velho? Mas a gente fica até arrependido, porque eu achei que ele tivesse machucado as costas. Quem viu as imagens aí, se puder mostrar também, o Homem-Aranha quis subir e acabou caindo. Ele tá um pouquinho gordo ou não? Tá um pouquinho acima do peso. Tá sobrando alguma coisa. Tá sempre sobrando alguma coisa nele ali, mas eu acho que é um pouquinho até excesso de chatice, misturado com gordura. Tá nisso. Tem conserto, tem conserto ainda. Tem conserto. Cabeça, o Monte Líbano sempre proporciona a gente fazer grandes amizades. E o campeonato dente de ouro, que engloba tanto o dente de ouro, o sênior e o Magnus, ele tem essa característica de confraternização. Fer, o campeonato é isso aí. É buscando cada vez mais fazer novos amigos e vão bola pra frente. Palmeiras é campeão mesmo. Tá certo. Olha, e tá aqui o homem que mais investiu durante o campeonato, porque cada jogo que passava era um penteado diferente. a Maria Yamada ganhou muita grana com ele, mas ele foi o responsável pelo primeiro gol e o mais importante que abriu a porteira do nosso título. E aí eu te pergunto, Ches, como é que foi essa escalada e principalmente conhecer essa galera toda que alguns você não tinha jogado ainda junto, como eu. Fernando, foi um prazer enorme. Eu fiquei muito feliz de participar desse grupo, porque aos domingos de manhã eu senti a união, eu sentia o valor que cada um dava a cada um. E isso fortaleceu a nossa equipe. Foi um prazer jogar ao seu lado, jogar ao lado do Ednan, do Mala, do Sandrão. Não, o Sandrão não é o Mala. E eu fiquei muito feliz de participar desse grupo. Saio daqui muito contente com esse título do Palmeiras. Tá certo. Julinho, o pessoal se destacou dentro de campo e fora. Você foi uma das pessoas que mais conseguiu unir o grupo, principalmente fora. Sempre a gente tendo as nossas resenhas, tomando as nossas cervejas, unindo o grupo. Esse foi o espírito que nos trouxe até o título? Com certeza. Desde já, já parabenizo todo o grupo. São ótimos jogadores, humildes. Uma ótima equipe, uma ótima união. Eu acho que eu devo me ausentar do próximo, especialmente para ficar ao seu lado, juntando toda a equipe para chegar na final. Com certeza. Tá certo. E agora eu queria abrir aqui um espaço enorme, porque estou ao lado do maior e melhor goleiro do Monte Líbano. O maior ganhador de títulos. O cara que é o goleiro menos vazado. Ele simplesmente... O Miguelito. Miguelito, mais uma vez, o goleiro menos vazado. A gente jogando junto. Gostaria que você pudesse falar isso para o pessoal da NET. Já se tornou rotina. Furlan, eu lembro como se fosse hoje, cara. O dia que teve o sorteio, você falou, Miguelito, caí no seu time. Eu falei, ó, foi mais uma grande satisfação de a gente jogar junto. E a gente é um dos fortes candidatos a ser campeão. E eu tive a maior felicidade ainda, Furlan, de jogar pela segunda vez ao seu lado e ser o menos vazado dessa vez. Esse ano, Furlan, é a décima segunda vez que sou o menos vazado, cara. Graças a Deus. Então, sou um dos maiores vitoriosos do Monte Líbano. E, acima de tudo, o nosso grupo é sensacional, cara. É bombou. É campeão. Campeão. E para encerrar a matéria, estou aqui com o Sandro. Essa pessoa que é tão carismática, que todo mundo gosta, ele brinca, ele agita todo mundo muito mais do que eu. O pessoal fala que ele deve muito aos títulos que ele ganha aqui do Monte Líbano, por caso de mim, porque não é fácil ser psicólogo e manter esse homem na linha. Agora, como é que foi aquele gol? Narra para a gente o gol do título que você fez. Não, o gol do título... Apareceu alguém na televisão, só apareceu eu. Então, não adianta vocês ficarem cornetando, falar que o cara jogou no Corinthians. Ele jogou onde eu quiser. Mas quem vai lembrar do título, ele é gol meu, velho. Ele não... Ó, e vocês não conhecem o Ednã. Não adianta ele ficar me cornetando. Ele não toca a bola aqui, pelada, bola de gude, em lugar nenhum. É que vocês não conhecem o cara, velho. Você fica dando moral para ele, Fernando? Você não conhece o Ednã. E outra coisa, o Miguelito é o maior traíra do racha nosso, porque ele foi campeão comigo e com você. E só falou que só foi campeão com você. Fala alguma coisa sobre isso que ele falou. Sandrão, é o seguinte, eu sou uma pessoa da mídia e as pessoas, às vezes, elas têm uma predisposição em poder falar melhor de uma pessoa do que da outra. Mas agora eu gostaria que você pudesse enaltecer a liderança do Fernando Furlan dentro desse... Ó, o duro... O duro é o seguinte, gente. É... Fui campeão com ele pela segunda vez. Mas o duro, as preeleições dele não estão dando mais. É verdade mesmo. Ele chega, quer reunir o grupo. Aí ele quer conversar o cabeça, o Buda. Nossa, tem que apresentar o Buda. Faça a voz aqui. O time que tem um Buda não perde pra ninguém. O cara fica meditando a noite inteira. Agora o Fernando, tirando a sacanagem. É um cara, meu parceiro. Verdade. A turma do Racha, de quarta-feira, quer cornetar ele. Ele falou que ia deitar na gente. O Fernando, com a sua liderança, uniu todo o grupo. Chamou a responsabilidade de todo mundo. Cada um fez a sua parte. Queria agradecer o Chesco, que chamou a responsabilidade pra ele. Dizendo que ia marcar um dos jogadores dele. E anulou o jogador dele. E o Fernando, fazendo a correria pra gente. E mais uma vez, eu fui campeão. E infelizmente, eles não vão aguentar. É o que eu meti o gol. E o Cabeça jogou? O Cabeça jogou cinco minutos o campeonato inteiro. Mas é bom na parte do fundo. O que você achou? O que você sentiu na hora que o Fernando sacou você? Você viu no zap-zap que eu queria que você jogasse. Você é o pulmão do nosso time. O que você tem que falar do nosso amigo Fernando, que acha que é o líder, mas não é nada do time? Não, o Fernando ajudou muito. Foi o líder do nosso time C. Foi o líder. E eu achei justo. Como eu não vi no jogo da semifinal, não era justo eu entrar no jogo da final. Eu tinha que ser punido. Então, eu nada melhor do que ficar no banco. Eu queria primeiramente parabenizar a diretoria do clube. O homenageado mais do que justo, Elvis Evangelista. Agradecer ao time do Atlético Paranaense. Agradecendo esse time, eu agradeço todos os outros que disputaram aqui. Magnus, Sênior, o Dente de Ouro que vai jogar a final. E a galera fala que eu sou professor, que eu faço discurso. mas eu sempre levo as coisas a sério e eu queria agradecer muito esse momento. Eu estou com uma pessoa na arquibancada muito especial que eu gostaria que ele se levantasse. Agora, meu pai, Sr. Olavo. Sr. Olavo, levanta aí, Sr. Olavo. Durante o campeonato, esse cara ficou 30 dias internado aí no hospital, entre atos e baixos. E eu falei que eu ia ganhar essa taça pra ele. Nós vencemos mais uma batalha, como o Beto falou aqui. Meu pai teve mais pra lá do que pra cá. E o meu velhinho foi o maior centravante que eu já vi jogar. Uma salva de palmas, meu pai. Muito obrigado. Muito obrigado a minha família, minha esposa, Cassia, meus filhos, hein, Valentina. Valeu, agora vamos beber e aguentar o Sandrão, porque não vai ser fácil.